Pinto sete, pinto cem, pinto mil, mergulho do pincel no lago, das cores do meu Brasil. E se agora, de vago, sentir do lado, além do horizonte, nuvens bordando o céu, banho de tintas no arco-íris, sob um bordel. Lá vai o baile, lá vem a bailarina, dança e gira, purpurina, brilha na luz da lamparina. Um gaúcho, peladito, chama o gado no grito, e a chinoca nas águas do riacho, banhando os tentos do barbicacho. Teblina, neve ou geada fina. O sol, e depois, a chuva. E no caminho, um menininho, e o presente, no presépio, antes, agora e adiante. A luz da criança, brilho, o olhar da contradança, e nossos passos no fiel da balança. Ah, quem, sorri assim, sem notar os dentes, vai tão dentro de mim. Tal na missão, mistério, sem noção, tal unção, no chamado, guiado, teletransportado, E as águas, onde estava Jesus, mestre, quem nos conduz, água viva, vida viva, compartilhe, conviva. E, se agora, pinto sete, pinto cem, e pinto mil, língua de sogra, confete, balão, e o que mais convém. E, se agora, pinto mil, língua de sogra, confete, balão, e o que mais convém.